Não é só recomeçar quando você sai do mundo e vai pra Jesus, viu? É com Jesus também. Porque é aquilo, Deus nunca vai te dar nada que possa te roubar dele. Então, o Positivamente, a gente criou... Ele foi um filho meu, né? Eu amava aquele projeto mais do que... Não sei mais do que. Mas eu amava muito. Muito, 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 muito. E foi lá que eu encontrei meu propósito. Foi lá que as coisas começaram a acontecer. Amiga, julho de 2021. Eu tive, assim, uma questão pra sair de lá. Eu achava que eu nunca ia sair de lá. Tipo assim, eu nunca... Imagina. Gente, um filho. Sabe o que é um filho? Um projeto. Quando você cria um projeto e ele começa a andar e começa a voar, é um filho. Então, você nunca acha que você vai largar um filho, né? E eu lembro que eu busquei do Senhor. Aqueles que são nascidos do Espírito, que sejam guiados pelo Espírito. Então, eu busquei de Deus uma palavra. E eu tive essa palavra. Mas não era o que eu queria, mas eu tive. Então, eu fui por obediência. Sabe, amiga? E eu tive que recomeçar do zero. Foi muito difícil. Muito difícil. Eu vou ser muito vulnerável aqui. Perdi muitos cabelos, inclusive. Eu tive um período da minha vida, uns quatro meses, que eu sofri intensamente. Que eu chorava todos os dias. Eu não sei explicar, assim. Acho que é até difícil falar sobre isso. Porque eu sofri muito. Eu perdi pessoas que eu amava. Perdi amigas. Perdi companheiros de trabalho. Eu perdi muita coisa, assim. Tipo, eu vou até chorar falar sobre isso. Mas foi muito forte. Tipo, foi muito difícil. Mas o Senhor me sustentou, sabe? Então, tipo assim, a gente tinha um canal que tinham 200 mil seguidores quando eu saí. A gente tinha um YouTube com 200 e poucos mil seguidores. E eu comecei um canal do zero. Então, hoje, o meu canal, o Jessi, tem, acho que, 103 mil seguidores. Obrigada a cada um que acompanha. Mas você, tipo, fazer um novo canal. Fazer um novo estúdio. Ter novos parceiros de trabalho que não sabem nada sobre você. Que não te entendem. É muito difícil. E eu cheguei a achar que, tipo, não era mais isso, sabe, amiga? Eu cheguei a falar, ai, Deus. Acho que não é isso mais. Então, eu acho que eu errei. Eu não entendi. Era só para aquela temporada. Isso foi julho de 2021. Eu passei esse agosto, setembro, outubro, muito mal. Foram meses muito mal. Todo mundo no meu Instagram percebia. As pessoas falavam, tipo, a Jess tá passando por algo. Tipo, todo mundo percebia. Em novembro, gente. Novembro. Eu fui numa igreja. E o Senhor me pegou pelo colo. Eu recebi uma palavra muito clara e específica do Senhor, assim. Sobre a tempestade que eu tava passando. E o porquê daquilo. E pra que que Deus me criou? Pro que que Deus me chamou? E que era pra isso. Era pra falar. Era pra pregar a palavra. Não era pra eu desanimar. O Senhor era meu sócio investidor. Deus era meu investidor. Eu não precisaria de homens. Por quê? Porque eu achava que eu precisava das pessoas. E nesse processo de recomeçar, um dos meus maiores aprendizados foi que eu entendi que eu preciso e dependo única e exclusivamente de Deus. Se Deus me tirou tudo pra me mostrar isso, valeu a pena. Porque eu achava que eu dependia da galera do Positivamente. Depois eu achava que eu dependia do outro lugar que eu estava. E hoje, Deus me mostra e Deus me mostrou que eu dependo única e exclusivamente dEle. E que a minha confiança deve estar nele. Uns confiam em homens, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Então, quando você acha que você perde tudo e que você não tem mais nada, é aí que você entende que você tem tudo. Porque você tem o Senhor. E é Ele que te sustenta. É Ele que te pega pela mão. E aí, quando eu achei que era naquele lugar que eu estava, amiga, que foi em dezembro, tal, eu recebi uma palavra. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele avisa os seus filhos. O Senhor avisa. Eu lembrei que eu tava só pó em dezembro do ano passado. Porque eu não estava contente. Eu não tava... Tava tudo muito difícil na minha vida, amiga. Tava tudo muito difícil. E eu fui numa mulher pra ela orar por mim. E essa mulher, que não sabia nada da minha vida, porque ela mora em Botucatu. Tipo assim, nada a ver com nada. Ela falou assim pra mim. Falou, 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 falou. E uma das coisas que ela falou é... Ela falou assim, Deus vai te tirar de onde você está. Aí eu falei, ai não, misericórdia. Mas de novo... Dezembro de 2021. Dezembro de 2021, amiga. Eu saí do Positivamente em julho de 2021. Aí eu fui pra outro lugar. E eu estava nesse lugar. Que tava... Eu tava recomeçando nesse lugar, certo? Tava recomeçando. E aí em dezembro de 2021, ou seja, quatro meses depois, cinco meses depois, essa profeta do Senhor falou, Deus vai te tirar de onde você está. Aí eu falei, mas de novo? Eu tinha acabado de sair de um lugar. Eu tava criando raízes nesse novo lugar. Tipo, como assim? E eu lembro que eu falei, amém, Senhor. Eis-me aqui. Se o Senhor não me quer nesse lugar também, amém. E aí fomos pra janeiro de 2022, né? E Deus me tirou desse lugar. E eu lembro que eu tava na reunião, quando eu tive a notícia. E eu lembro que Deus falou assim, eu te avisei? O Senhor me avisou um mês antes de eu ter a notícia. Se eu não tivesse sido avisada por Deus, eu acho que ia ter um treco. Eu acho que eu ia... Sei lá o que ia acontecer comigo, amiga. Porque eu já tinha... Eu tinha acabado de recomeçar. E eu tenho que recomeçar de novo. E aí eu lembro que eu falei, não, mas o Senhor me avisou. E o Senhor tem algo melhor. Gente, Deus nunca tem algo menor pra você. É sempre algo melhor e maior. Então aceita, entende, saiba, confia. E aí, amiga, eu entrei nesse outro processo. De ter que sair desse novo estúdio, desse novo lugar. E não ter lugar nenhum mais. Simplesmente não ter mais lugar. Então eu tinha um estúdio antes. Depois eu criei um novo estúdio. E de repente eu não tinha estúdio nenhum. E aí eu falei, pronto, agora já era. Agora é o final de tudo. Mas é, quando a gente descobre que é o início de tudo. Quando o fim se torna o recomeço. E o Senhor me pegou pela mão. Porque eu fui pra uma outra oração. E aí vieram duas palavras também assim. Que me seguraram. Por isso que você precisa estar nesses ambientes. Sabe? A importância de você estar em ambientes. Onde tem homens e mulheres de Deus. Porque alguma coisa vai chegar pra você. O Espírito Santo vai revelar. Ele revela. Ele sabe do que você tá precisando. Então eu lembro que uma mulher. Que eu nem sei o nome dela até hoje. Era uma oração que tinha, sei lá. Umas 40 pessoas. E pessoas muito conhecidas. Então nenhuma palavra vinha pra mim. Era só pra fulano de tal. Deus falou não sei o que. Fulano de tal. Deus falou não sei o que. A Jess aqui nada. Gente, eu até levantei e comi uma pizza. Essa história tá engraçada, né? Porque Deus, eu com Jesus assim, a gente se diverte. Eu já tava lá umas 4 horas naquela oração. Nada vinha pra mim, né? Todo mundo dando palavra pro outro, pro outro. De repente eu falei, nossa, uma fominha. Falei, deixa eu levantar. Ficar um pedacinho de pizza, gente. Eu levantei. E tipo assim, a reunião tava aqui. Tinha um negócio de pizza aqui atrás, né? Aí eu olhei e falei, ah, tem uma pizza ali, né? Levantei no que eu levanto. Falei, ninguém tá falando comigo mesmo? Ninguém vai perceber que eu vou sair aqui rapidinho, né? Vou dar um... Eu levantei no que eu levantei. Peguei um pedacinho de pizza. A mulher lá do outro canto. Deus tem uma palavra. Aquela menina ali, pá, pra mim. E aí a oração inteira virou. E eu aqui, com a pizza na mão. Aí eu assim, fominha, né, gente? Fiz assim. E aí, veio essa palavra, né? Que ela falou assim, Deus manda te dizer. Eu estou alterando a estrutura. Eu não altero a essência, mas eu altero a estrutura. Deixa eu alterar. Deixa eu colocar as coisas no lugar. Porque o que eu tenho pra você, a estrutura que você tinha não suportava. Você precisa da minha estrutura. E eu te digo, você não precisa de investidor. Eu sou o seu sócio investidor. Eu sou o que injeta dinheiro. Você não precisa de homens. Eu sou quem te levanta. Eu sou quem te sustenta. Gente, eu fiquei assim. Aquela palavra me deu ânimo, amiga. De novo. Então, assim, todos os recomeços, eu tinha uma palavra do Senhor, sabe? Eu, óbvio, a minha leitura bíblica também. O Senhor falando muito comigo na Bíblia. Muito, 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 muito. Mas tem vezes que Deus sabe que Ele precisa falar com você de outras formas. Porque você tá tão no pó. Tá tão mal. Que Ele levanta os filhos pra falar com você. E aí eu peguei, eu lembro que eu fui pra minha casa e eu falei assim. Então tá, Senhor. Então se o Senhor é meu sócio investidor, eis-me aqui. O que eu tenho que fazer? Amiga, não tinha mais estúdio. Como que eu ia gravar podcast? Eu fiquei dois meses sem gravar podcast. Muita gente falava pra mim, cadê os podcasts? Você não tá mais fazendo podcast? O que que tá acontecendo? E eu falava, gente, calma. Calma, calma. Eu também não tenho essas respostas. E o Senhor, como Ele é maravilhoso, Ele conecta as pessoas. Eu lembro que eu comecei a fazer um outro movimento. Ia pra uma reunião, pra uma outra. E aí, conheci agora os meus novos parceiros. Que a gente tem um clube, o Morning Club. Então eu lancei um clube, né? Onde eu faço lives, ensinando a palavra de Deus. Ensinando inteligência emocional. E através dessa equipe, a gente criou um novo lugar pra gravar o podcast. E aí, recomecei de novo, sabe? Então assim, gente. O que eu tenho pra dizer pra você, nesses tempos assim, de recomeço. De muito sofrimento. É que você pode perder uns cabelinhos. Meu cabelo, inclusive, caiu muito. Glória a Deus, ele tá crescendo agora. Você pode sofrer, mas Deus é quem te sustenta. Deus sustenta aquele que Ele levanta. Ele sustenta, sabe? Ele injeta recurso, Ele traz as pessoas. Você precisa ter uma vida com Deus. Você precisa ter um coração quebrantado. Então, por exemplo, Senhor, será que eu errei? Muitas vezes eu perguntava, amiga. Falava, Deus, será que eu errei? Porque olha a peleja que eu tô passando. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu não ouvi a tua voz? Se eu busquei, se eu busquei, e eu sei que o Senhor falou comigo. Onde foi? E aí eu tive uma revelação do Espírito também. Porque eu tinha esse questionamento até um tempo atrás. Porque é aceitar os processos de Deus, né? Porque nem sempre o processo de Deus é alegria, só alegria. Vai ter muito choro também. Amiga, eu lembro que eu tava entrevistando uma pessoa. E aí eu lembro que eu falei assim, falei exatamente sobre isso. Porque a minha alma ansiava por uma resposta. Minha alma ansiava. Eu falava assim, e quando você, na caminhada com Deus, acha que é Deus, toma uma decisão e vê que não era Deus. Como saber que é Deus? Como ter garantia que é Deus? E aquilo pulsava no meu coração. Porque era algo que eu tinha vivido. E aí, o que aconteceu? Eu tava fazendo essa pergunta, o Espírito Santo falou no meu coração assim, você acha que você errou? Você acha que não era Deus? Quem falou era eu sim. Você acha? Para de perguntar isso. Sabe quando vem um confronto, tipo, muito forte? Então o Espírito Santo revelou. Então às vezes você acha que você errou na sua vida. Você acha que você tomou uma decisão que era errada. Mas pergunta para o Espírito Santo. Ele vai te falar se você errou ou não. Porque às vezes você não errou. Você só tá vivendo os processos que o Senhor precisava que você passasse para que Ele pudesse te levar para onde Ele quer te levar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí